Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por estar aqui conosco na nossa 22ª Mesa Redonda do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate. Esse projeto de extensão é um projeto desenvolvido pela Universidade do Estado do Pará em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a partir dos seus grupos de pesquisa, o Grupen, Grupo de Educação Musical, Grupo de Pesquisa em Educação Musical, Diferentes Tempos e Espaços, e o GPEM, o Grupen coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbittel, que está aqui conosco, iniciará, na verdade, a fala da mesa, e no GPEM, pelo GPEM, o professor Rui Enderson, que coordena as atividades desse grupo. É um prazer imenso receber nesta tarde aqui todos vocês, todas vocês, a Tina, na verdade, que tivemos a oportunidade de realizar um excelente bate-papo sobre a música em Canoas, sobre a educação musical em Canoas, sobre a cultura, acabamos falando sobre a cultura em geral em Canoas. Agradeço também o Márcio Aurélio, que já havia, na verdade, proposto participar conosco dessa mesa, encarar essa realidade tão premente, essa necessidade tão premente de implementação da educação musical no currículo escolar. Então, eu quero agradecer muitíssimo a todos, a vocês dois que vão participar aqui, e hoje são candidatos, na verdade, à Câmara de Vereadores de Canoas, e nós já tivemos aqui conosco mais três candidatos, e um, na verdade, vereador, também candidato, mas vereador, na sua efetiva atividade legislativa. E a gente fica feliz por isso, porque a gente está tendo a oportunidade de discutir a educação musical em outras arenas que não aquela, necessariamente, que nós, educadores musicais, costumamos discutir, que são os congressos de educação musical, os seminários, os encontros. Nós estamos tendo a oportunidade agora de falar diretamente com futuros e futuras representantes do povo, então é muito importante que os candidatos conheçam essa demanda, essa demanda social, muitas vezes invisibilizada, na verdade, invisibilizada pelo poder público, porque eu costumo dizer, eu gravei um vídeo ontem para publicar nas redes, mas deu um problema quando meu filho estava editando, acabei não publicando. Então, nesse momento agora, há uma preocupação, há um discurso de preocupação em relação à educação. E eu dizia no vídeo que é importante a gente verificar o histórico de envolvimento desse candidato, dessa candidata, no que diz respeito, efetivamente, à educação. Porque hoje todo mundo fala sobre educação. A educação é prioridade, a criança, o adolescente é prioridade. E quando você vai observar, efetivamente, o que se tem feito a respeito disso? Nós temos candidatos empresários, candidatas empresárias, que tiveram toda a oportunidade de desenvolver, apoiar projetos sociais, se engajar na luta e o que fizeram. Então, é importante a gente ter consciência disso, que a gente está num momento, na verdade, decisivo. Era isso que eu falava no vídeo, que a gente tem a oportunidade de fazer a diferença elegendo candidatos e candidatas realmente comprometidos com a educação. Então, trazer vocês dois aqui, Tina e Márcio Aurélio, enriquece essa discussão, enriquece essa nossa plenária, terceira plenária virtual em educação musical, e nos dá a tranquilidade de que, nos próximos anos, se não conseguirmos efetivar a educação musical no currículo das escolas de Canoas, mas, pelo menos, nós temos em torno de cinco a seis candidatos, se todos passarem, que conhecerão sobre o tema. Hoje, se você perguntar na Câmara dos Vereadores sobre essa demanda, que eu considero uma demanda social, ninguém conhece absolutamente nada sobre isso. Mas eu considero que isso não é necessariamente culpa do Legislativo. Isso é porque nós, muitas vezes, educadores, não vamos até lá e não levamos essa demanda para lá. Então, é importante a gente estar engajado, e eu fico muito feliz com todo esse grupo de educadores musicais aqui, que vai poder ouvir a professora Cristina falar já pela terceira vez, só nessa plenária, sobre a educação musical e sobre a necessidade de nós sairmos da nossa área e irmos em outros espaços provocar, efetivamente, a educação musical. Fico muito feliz com a presença de vocês aqui, porque, mais tarde, a gente vai estar fazendo uma grande força de coalizão, uma grande força, na verdade, para a gente tentar implementar a educação musical na escola aqui em Canoes. Então, muito obrigado a todos e a todas que estão conosco aqui. Nós vamos começar, na verdade, Tina e Márcio Aurélio, com uma fala da professora Cristina, a respeito da lei que torna o ensino da música obrigatório. Ela vai falar sobre isso, vai estar discutindo sobre isso conosco. E, a partir daí, a gente vai permitir que vocês, na verdade, também coloquem seus pontos de vista e também possam falar de que forma vocês poderão assumir no ano que vem esta luta, assumir de verdade, porque eu estarei lá cobrando. Eu estarei lá, realmente, na Câmara dos Vereadores, buscando de vocês e com o nosso vídeo gravado e dizendo que você assumiu um compromisso com o pessoal. E é importante isso. Eu considero que a gente tem uma oportunidade aqui riquíssima, Tina e Márcio Aurélio, com a participação de vocês. Vocês, novamente, enriquecem o nosso debate hoje. Quero agradecer muito por vocês participarem conosco. Eu queria passar a palavra para a professora Cristina. Antes disso, apesar de ela dispensar as apresentações, porque já é muito conhecida aqui pelo grupo, mas eu quero apresentá-la para o candidato a vereador Márcio e para a candidata Tina Colares. A professora Cristina desenvolve um trabalho já há muito tempo em Porto Alegre sobre políticas públicas para a educação musical. Tive a oportunidade de conhecê-la, a grata satisfação de conhecê-la e a partir daí ser orientada, inclusive, por ela, no que diz respeito ao trabalho que desenvolve o Contrilhos Sonoros aqui em Canoas e a sua articulação com políticas públicas. A professora Cristina é pós-doutora, doutora e mestre em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é especialista em informática na educação, com ênfase em instrumentação, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É licenciada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordena um curso de especialização em educação musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, a FAPERGS. Ela é orientadora de bolsista de iniciação científica, extensão em música e artes, pela FAPERGS, CNPQ e UERGS. Ela coordena grupos de pesquisa, os grupos de pesquisa arte, criação, interdisciplinaridade e educação e educação musical diferentes tempos e espaços, registrados no CNPQ e vinculados ao UERGS. Ela é coordenadora da Biblioteca e do Núcleo Cultural, Culturas, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Ela é diretora regional da Associação Brasileira de Educação Musical e integra a Comissão Gaúcha de Folclore da Fundação Santos Erma. Com vocês, então, a professora Cristina Wolfenbittel, que tem de 15 a 20 minutos para trazer para nós essas informações preliminares para a gente estabelecer um diálogo aqui na nossa mesa. Muito obrigado a todos. Quero pedir que vocês, com exceção da mesa, se vocês puderem desligar os microfones e as câmeras, por favor, só ficam os que estão na mesa. Obrigado. Que bom. Me escutam? Todos me escutam? Sim, professor. Então, eu quero dar uma boa tarde a todos e a todas. Quero, particularmente, com muito carinho, receber aqui a Tina Colares, então, candidata à vereadora, e o Márcio Aurélio também, ambos candidatos à vereadores. E é uma satisfação estar aqui, principalmente conversando sobre essas questões que são extremamente importantes para nós. Nesse aspecto, então, eu não preparei nenhum PowerPoint, porque agora vou falar o que está na cabeça, e na verdade a gente tem falado tanto sobre isso, e que isso acaba fazendo parte da vida da gente. Estou aqui também com alunos e alunas que também têm se debruçado sobre essa questão, e isso é um assunto muito caro para todos nós. Nesse sentido, quando o professor Augusto comentou de nós conversarmos, então, e nós pensávamos em fazer essa mesa, me veio um pensamento à mente, e eu quero compartilhar com vocês, eu acho que isso é importante para nós, principalmente, professores e professoras de música, e o pessoal da academia, então, que se debruça sobre as pesquisas em torno da educação musical. É muito fácil nós falarmos para nós mesmos, a gente comunga deste ideário, nós queremos a música na escola, nós amamos a música, amamos ser professores e professoras de música, e é muito fácil falar para nós mesmos. No entanto, o nosso grande desafio é falar para quem não comunga ou deste ideário, ou mesmo nunca pensou a respeito, que talvez, me parece, seja o caso em muitas ocasiões. Rina Iupitis, que é uma educadora musical americana, gosto muito do que ela diz, ela nos desafia a falar falar para pessoas que não são da nossa área, e pessoas simples também, falar para as pessoas de outras maneiras, que não aquelas que entendem o nosso vocabulário, que nós temos um vocabulário, que é um vocabulário que nós entendemos, né? Então, como que a gente fala sobre a importância da educação musical para o porteiro de um edifício, para um motorista de táxi, para uma pessoa que nos atende muitas vezes numa lancheria, e toda sorte de pessoas que estão por aí, não importando o nível social. Esse é o nosso dilema, e esse é o nosso desafio. E ao então, nós começarmos esta fala com o vereador e a vereadora, ou candidato, já fiz que vocês fossem eleitos, já estão eleitos, os candidatos, né? A candidata e o candidato a vereador, nós temos também esta incumbência. Isso depende de nós. Somos nós que temos que fazer isso. Nesse sentido, então, com esse preângulo aí, trazendo a Rina Iupitis para a nossa reflexão, e esse é um desafio constante para nós, eu quero trazer, então, um aspecto para nós pensarmos sobre a legislação em educação musical no nosso país. Parece que agora, há pouco, nós tivemos uma lei que se traduziu numa regulamentação, já falo sobre ela, e que então agora, nós temos a legislação que nos ampara relativamente à presença, à obrigatoriedade, à presença da música na escola. No entanto, isso não é verdade, não é? Se nós formos investigar, conhecer e ler a respeito do desenvolvimento da legislação em educação musical no Brasil, nós vamos observar que desde a época da vinda da família real, praticamente um pouquinho depois, aí meados do século XIX, nós já temos a legislação trazendo, então, apresentando a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, inclusive, com a obrigatoriedade da formação específica na área, coisa que, na nossa legislação atual, não acontece, né? Esse é um aspecto que foi extraído. Portanto, isto é algo que tem que ficar na nossa mente para que nós possamos pensar a respeito e, principalmente, nos questionarmos, e aí estou falando com candidatos a vereador, porque isso é importante para a gente, vocês também serão aqueles lá no parlamento, enfim, na Câmara de Vereadores, que poderão propor a legislação, né? E, muitas vezes, as proposições que os vereadores fazem, que deputados fazem, quer sejam estaduais, federais, ou mesmo os senadores, acabam sendo esquecidos. Por quê? Porque é muito difícil essa questão deste cuidado de cada legislação, né? Então, isso é muito triste, mas acontece e nós temos legislações em vigor que não são cumpridas. A música é uma delas na escola, não é a única, nós sabemos. Então, esse é um aspecto que eu gostaria de trazer à tona deste cuidado que a gente deve ter. E este cuidado que a gente deve ter, e aí eu trago um pouco também da minha experiência na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, onde eu ainda atuo, né? E, ao longo dos anos, eu observei a atuação de vários vereadores e vereadoras. E existe um mecanismo na Câmara de vereadores que eu considero bastante importante, que é as solicitações de informações que os vereadores podem e devem fazer em toda a rede pública municipal que é a sua atuação. Então, são os conhecidos pedidos de informação, os PIs, né? Eu recebi diversos pedidos de informação na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, que também por muito tempo coordenei a música e ainda, de uma certa maneira, eu coordeno, perguntando por que que tal projeto não estava mais, por que que tal ato administrativo do prefeito não estava ou estava, em que pé estava. Então, este é um mecanismo extremamente importante que os vereadores têm e que podem, então, ir ao encontro deste, desta fiscalização, porque a lei tem que ser fiscalizada. Infelizmente, o nosso mundo ainda não é o mundo que eu gostaria que vocês, com certeza, gostaria que nós tivéssemos, que as pessoas cumprissem a lei e isso, pura e simplesmente. Então, quero fazer um destaque para esse papel fundamental de vocês, né? E, nesse sentido, puxo, sim, a brasa para o assado da música. Então, nós temos uma legislação existente, né? esta legislação e que tem estas idas e vindas, infelizmente, que a gente observa ao longo dos anos e séculos. Então, agora, nós temos, agora, 2008, nós tivemos a lei 11.769, assinada, então, pelo, então, presidente Lula, em 18 de agosto de 2008, publicada no Diário Oficial em 19 de agosto de 2008, que dispõe, então, sobre a obrigatoriedade do componente curricular de que trata a música na escola. O que aconteceu? Nessas legislações, e essa é uma legislação federal, então, ela vale para todos e todas. Ela não vale em alguns lugares que queiramos que ela vigore. Nesse sentido, então, o que que eu entendo que seja tanto em nível estadual quanto em nível municipal, para vocês pensarem caso acolham esta causa como uma causa necessária, porque isso é necessário, na verdade, não adianta ter a lei federal. Então, uma das possibilidades que eu gostaria aqui de estar lançando é ter esta lei que tem uma regulamentação que se traduz na resolução número 2 do ano de 2016, que coloca diversas incumbências, então, para diversos entes. Um desses entes é o sistema de ensino, ou, no caso do município, a Secretaria Municipal de Educação. Nesse sentido, uma possibilidade é a proposição desta lei em nível municipal, que está em sintonia com a lei federal, e também nós temos uma lei no Rio Grande do Sul que coloca essas questões, então, em sintonia com esta legislação, o fulano de tal vereador propõe para a Câmara de Vereadores. Acho também que não é só assim que está propondo lei, porque as pessoas têm que se sentir impactadas por aquilo, que aquilo seja importante, por que as crianças têm que ter música na escola? Então, essa é uma discussão que tem que ser feita, e de que maneira você pode fazer? Eu confio muito, gosto muito das audiências públicas, vivi muitas audiências públicas ao longo da minha vida, e uma delas foi decisiva para o resultado que tivemos, então, com a resolução número 2, que eu mencionei anteriormente, de 2016, que ela trata do quê? Ela define as diretrizes nacionais para a operacionalização do ensino de música na educação básica, e essas diretrizes se dão em cinco instâncias importantes, que são as escolas, e aí nós poderíamos pensar as escolas do município de Canoas, por exemplo, as secretarias de educação, então, a secretaria de educação de Canoas, as instituições de ensino superior, e também há em Canoas instituições com as quais também poderia se fazer esse trabalho, com o Ministério da Educação, obviamente, e com os conselhos de educação, e aí eu quero trazer também uma outra discussão que é importante, o Conselho, a gente sabe, é um órgão autônomo, que ele fiscaliza também e exara resoluções normativas na instância do município, no caso, o Conselho Municipal de Educação de Canoas. Este órgão também, também poderia exarar uma resolução organizando a música nas escolas da cidade de Canoas. Então, o que eu quero dizer aqui, que tem muito jeito para a gente poder fazer com que isso aconteça, mas, de toda forma, eu tinha mencionado anteriormente a importância das pessoas entenderem que precisamos ter música na escola. Então, essa discussão, ela não é algo dado. As pessoas têm que entender por que as crianças, jovens e adultos que nós temos nas nossas escolas precisam conviver com a música, precisam aprender os elementos musicais, porque a música, ela é aprendida, ela tem conteúdo e conteúdos que podem e devem ser trabalhados na sala de aula. Então, o que isso vai fazer com a pessoa? E aí, só para resumir, é importante que nós saibamos que a música, ela está na nossa vida, ela faz parte da nossa vida, desde que nós fomos concebidos, porque o bebezinho com poucas semanas e poucos dias de gestação já começa a se desenvolver a sua audição e lá no ventre da sua mãezinha ele já escuta os sonzinhos da barriga e tudo isso já é uma educação musical. Então, se está na vida da gente a educação musical, ela tem que estar na escola, porque a escola tem que refletir o que existe na vida, porque senão nós sempre estaremos nessa grande dicotomia entre o que está na escola e o que está na vida e não faz significado nem sentido nenhum para ninguém. Nesse sentido, então, eu quero dizer que eu acredito muito mais no que os municípios podem fazer do que um Estado e uma Federação pode fazer, porque a vida acontece nos municípios. A gente, daqui a pouco, está caminhando na rua, cruza com o vereador, a gente cruza com o prefeito e daqui a pouco a gente pode ir lá e conversar, questionar algumas questões, algo que isso, então, nos toque. então, nesse sentido, eu gostaria de, nessa fala breve, introdutória, enfim, para nós pensarmos, dizer da grande importância de vocês em sendo vereadores, o tanto que vocês podem fazer. Temos que discutir sobre essas questões, temos que entender o que é e temos que, com certeza, nos juntarmos às pessoas de cada papel. se vocês também vão trabalhar na questão ambiental e não são da educação ambiental, por exemplo, nós temos que nos valer de quem conhece e é claro que vocês, ao serem eleitos, não serão os vereadores da educação musical, apenas a gente sabe que existe uma vasta gama de demandas existentes nos municípios que têm que ser, então, tocados, mas nós precisamos começar e temos que ter um planejamento para isso e isso é algo tão difícil, mas é difícil porque a gente acaba não fazendo, mas é possível fazer, as secretarias têm que tomar também noção da sua função em relação a tudo e a educação musical também é um desses aspectos. Então, eu faço essa introdução dizendo a importância da lei da música que não está morta, ela vive na resolução número 2 de 2016, apesar de que, sim, nós sabemos que existe uma 13.278 que também é de 2016 e coloca obrigatoriedade de todas as artes, porém, a música está regulamentada, já está dito em cada papel que se tem como isso deve acontecer. então, é assim que eu começo, agradecendo muito vocês ouvirem com gente e estarem aqui preocupados com a nossa causa. Muito obrigada. Obrigado, professora Cristina. A professora mencionou, na verdade, trouxe para nós a lei 11.769 e a resolução é importante, professora, a gente está sempre relembrando isso com aqueles alunos que, com aquelas professores que estão ainda na academia, acadêmicos e alunos, na verdade, pós-graduandos, enfim, é importante porque a gente precisa ter em mente essas leis, porque quando arguído, na verdade, por alguém, a gente sabe efetivamente o que falar a respeito dessa lei. Então, quero agradecer à professora por estar nos lembrando aqui da lei 11.769 que traz a obrigatoriedade da música e a resolução de 2016, resolução número 2, que mostra, na verdade, orienta de que forma ela pode ser operacionalizada. Muito obrigado, professora Cristina. A gente vai continuar agora ouvindo o candidato Márcio Aurélio. Eu queria ler um pouquinho aqui o currículo do Márcio Aurélio. Pode abrir a câmera se quiser e os microfones com certeza. O Márcio Aurélio, ele é canoense, vigilante, casado e pai de três filhos. Representa o movimento de segurança privada e de segurança social em Canoas. Atuou na diretoria de educação ambiental da SMMA. Ele criou, na verdade, em Canoas o projeto Composteira com mais de 200 por toda a cidade. Realizou o primeiro salão sustentável de Canoas e junto levou para a ADVIC o projeto ODKV, que são bicicletas adaptadas à pessoa com deficiência visual e propôs também a instalação de brinquedos adaptados e irá defender, na verdade, a questão da segurança pública, a educação e pessoas com deficiência de saúde primária. O Márcio, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Márcio exatamente por conta do projeto Trilhos Sonoros. Ele já é um antigo amigo do projeto Trilhos Sonoros, na verdade, que tem conversado conosco, na verdade, sobre a possibilidade de nós ampliarmos as ações do projeto. Então, eu quero deixar vocês aqui com o Márcio para falar um pouquinho sobre de que forma, Márcio, você pode contribuir com essa luta da educação musical aqui em Canoas, sabendo que essa lei, muito embora exista, mas ela não é implementada pelo Poder Executivo. as escolas do ensino fundamental, do ensino infantil, da educação infantil, elas não têm um professor de educação musical. Infelizmente, das 84, os 85, na verdade, possuem um professor que, às vezes, ele tem que se virar nos 30 e fazer, inclusive, a questão que a gente chama da polivalência, dando aula não só de música, mas das outras artes, sendo um professor, portanto, polivalente. Então, nós queremos saber de que forma você pode estar contribuindo conosco nessa luta, quais são as suas perspectivas, as suas expectativas para essa área em específico, como disse a professora Cristina, é claro que você tem várias demandas sociais, mas a gente te convidou aqui especificamente para falar sobre a educação musical, de que forma você pode estar conosco nessa luta. Obrigado, obrigado, Augusto, professora, a senhora foi perfeita nas suas colocações, quando eu resolvi a concorrer, eu sabia que, como eu sou vigilante, a gente atua e sabe, melhor dizendo, da nossa área, da área da questão da segurança privada, mas no momento que eu resolvi ser um representante da minha comunidade, da minha Canoas, eu tive a certeza que nós deveríamos, então, mesmo não sendo conhecedores do modo mais direto de determinados assuntos, nós deveríamos, então, nos cercar de pessoas que conhecessem esses assuntos. Eu tive uma experiência na Secretaria do Meio Ambiente, onde eu tive a felicidade de trazer para dentro de Canoas alguns projetos, também tive o prazer de levar para dentro da ADVIC projetos para as pessoas com deficiência e na questão cultural, nós agregamos algumas pessoas também nesse nosso grupo de candidatura, onde nós queremos ser representantes da área do cultural. Hoje nós temos pessoas que são da área do tradicionalismo e como o professor Augusto mesmo disse, essa proximidade com ele, com o projeto de trilhos sonoros, nos abriu também uma nova visão da questão da música. O vereador, ele eleito, ao meu ponto de vista, ele deve fazer, já, além de propor algumas outras leis, novas leis, ele tem que fazer com que as leis já existentes, elas sejam devidamente efetuadas, que realmente sejam realizadas essas leis. Então, se a lei já existe, ela tem que ser tratada da forma que tem que ser, a gente tem que fazer com que essa lei seja cumprida. O vereador é a função do vereador de ser um representante, de fazer com que essa lei seja cumprida. Inclusive, eu me coloco à disposição e quero ser o parceiro muito atuante na área para que a gente possa fazer com que as coisas realmente aconteçam de forma que seja relevante a nossa participação. O projeto Tradicionais é um projeto que é especial, o nosso grupo todo está enganjado em ser colaboradores e, principalmente, eu deixei claro e eu acho muito interessante que está sendo gravado e como o Augusto disse que ele vai ser ele vai cobrar nós depois de eleito e eu acho que é muito válido se o nosso povo cobrasse os seus vereadores e os seus prefeitos, com certeza a nossa política estaria num modo diferente. Então, eu acredito que, para mim, não vai ser preciso ser cobrado porque nós vamos atuar sim de uma forma direta, inclusive na live de lançamento da nossa campanha devido à pandemia foi feita uma live de lançamento da campanha ali ao vivo eu disse para o nosso candidato então então que a gente já está precisando para o nosso município para que nós pudéssemos fazer com que esse instituto seja relevante no nosso município e faça com que toda essa todos todos esses projetos voltados para a música todas as que nós possamos atingir de forma direta tudo que a gente imagina né então eu me coloco sempre à disposição estarei sempre à disposição da professora de ti Augusto e pode ter certeza que nós lutaremos muito por fazer com que as leis sejam cumpridas sim eu acho que falta isso falta os vereadores saírem da sua zona de conforto e fazer com que as leis sejam cumpridas infelizmente isso não é só na questão cultural mas em várias outras questões do município que existem muitas leis e elas não são cumpridas então a gente quer atuar de forma direta nisso a gente quer fazer com que as leis possam além de existir não ser engavetadas que elas possam ser um instrumento na mão do cidadão que o cidadão possa usar a lei e trabalhar para seu município crescer nosso propósito para o Instituto de MUSE então é fazer com que a Canoas seja contemplada eu não consigo admitir isso eu estava falando numa entrevista na Rádio Real há pouco tempo que Canoas o município que é grande que é dono de uma receita enorme se contente com pouco então nós estamos trabalhando a ideia de propor vários projetos que sejam relevantes na área cultural inclusive devido a pandemia só para registro devido a pandemia essa menina que faz parte do nosso grupo que é da área tradicionalista ela disse que estava perdida porque não ia ter todo o movimento tradicionalista que acontece todo ano e através do nosso grupo de uma forma singela de uma forma humilde mas nós conseguimos montar então um vídeo na qual nós homenageamos a Semana Farropilha isso para ela foi de um extremo de uma extrema felicidade assim que ela viu que realmente a gente quer fazer pela área cultural então a nossa ideia é essa nossa ideia é ser parceiros é fazer com que os projetos sejam que aconteçam e principalmente é fazer com que as leis sejam cumpridas e eu também tomo a liberdade de colocar o nosso deputado federal à disposição também o deputado Carlos Gomes que eu tenho certeza que ele vai ser parceiro nessa luta e nós teremos um grande aliado no nome dele também então estou à disposição do grupo estou à disposição o professor e o Augusto para tomar todas as medidas para que nós possamos alavancar a cultura a música de uma forma geral então a minha contribuição vai ser essa é fiscalizar e fazer com que as leis aconteçam e nós vamos propor então a criação esse instituto de música para que nós possamos levar também de uma forma diferenciada para todas as crianças ou grande parte das crianças de Cano a música no modo geral tá bom Augusto Oi Márcio Oi Obrigado meu amigo pela fala mas te peço que você ainda continue aí que a gente vai encaminhar algumas geralmente a gente tem algumas perguntas para serem encaminhadas é o tempo que a gente tem para refletir sobre os temas que foram colocados pelos participantes da mesa tá certo? Não para ter certeza que eu vou ficar acompanhando sim eu só vou descer do carro agora aqui vou me vou me localizar melhor aqui mas eu já eu vou acompanhar sim legal muito obrigado muito obrigado a tua fala você é bem pontual no sentido do apoio porque realmente é o que nós estamos precisando a gente precisa realmente ter acesso à Câmara dos Vereadores acesso no que diz respeito a propostas acesso no que diz respeito a apresentação de ideias de uma agenda como a professora Cristina falou há pouco de uma programação de uma organização de um planejamento para que a gente possa não só estar conversando mas que a gente possa realmente estruturar planejar ações que venham contribuir com a implementação dessa lei um fato interessante que eu quero trazer aqui professora Cristina a Tina e Márcio e demais participantes é que esse tema é um tema recorrente nessas vezes de quinta-feira a gente tem conversado sobre isso mas a educação musical brasileira tem se debruçado sobre isso há muito tempo a educação musical tem tido um papel assim relevante a nível de Brasil no sentido de articular ações para que a educação musical esteja presente inclusive realizando-se em congressos seminários encontros várias atividades para que nós na verdade nos apropriemos da teoria nos apropriemos de todo esse referencial teórico mas para que quando nós cheguemos nas nossas localidades a gente possa de forma efetiva estar articulando essas ações estar implementando essas ações então eu quero agradecer a todos vocês que estão presentes aqui estão na verdade ouvindo as falas e mais tarde a gente tem que dar oportunidade para vocês para vocês estarem fazendo alguma pergunta se desejarem estarem contribuindo também nós vamos ouvir agora a professora Tina Colares eu vou ler um pouquinho aqui também o currículo da Tina a Tina ela é canoense se quiser abrir o microfone e a câmera Tina fica à vontade ela é canoense artista professor e ativista cultural dedicada à arte e à educação há 40 anos desde a primeira formação pela escola de balé Erenita em 1978 ela dedica-se à formação e à sua luta pelas causas culturais arte e educação estudou escola pública dentro do ensino fundamental a ensino médio e se formou em educação física pela Ubra em Canoas com especialização em dança pela PUC Rio Grande do Sul sempre esteve muito atenta às políticas públicas para crianças jovens e idosos e suas relações com a educação cultura e sustentabilidade então nós vamos agora ouvir a professora Tina Colares quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui e já deu para perceber nas suas intervenções o seu compromisso também com essa questão e nós queremos agora ouvi-la fique à vontade boa tarde boa tarde Cristina professora Cristina Augusto Márcio e os espectadores é que eu chamo de admiradores acadêmicos que estão acompanhando essa plenária eu confesso que eu estou muito muito contente porque eu estou mais aprendendo o que realmente uma candidata vereadora o papel de uma candidata por ser a primeira vez que eu estou nesse lugar então eu acredito que todas as plenárias todos os encontros que aconteceram nesses últimos meses através das telinhas para nós candidatos é imensurável o aprendizado que a gente tem as trocas que acontecem diante desse lugar de ser estar candidata pela primeira vez o papel do vereador da vereadora foi um dos primeiros os primeiros uma das primeiras buscas minhas quando fui aceitei o convite bom vou ver o que que uma vereadora vai fazer e a primeira coisa que me chama a atenção é o que que já existia o que já existe das leis dos projetos de lei enfim e quando agora eu me encontro numa plenária falando sobre educação musical nas escolas que sim ela já estaria já deveria de estar num caminho um pouco mais progressivo e ele não está eu me pergunto esse é o lugar que realmente eu quero estar ser uma vereadora que represente a arte a educação do meu município eu sou professora de uma escola estadual há mais de 20 anos e eu trabalho somente com dança então a arte ela é premissa a minha formação eu digo que a minha primeira formação foi artística eu venho de uma formação de um baleio acadêmico onde ali os meus valores o meu pertencimento as minhas trocas a minha influência com o outro a escuta do tempo da reação de um corpo do outro ali eu tive todos esses instrumentos já de como pessoa na sociedade através do fazer artístico da dança a música ela chega para mim paralela com a dança por ser aprendi a dançar sem música tarde porque a minha primeira formação foi toda ela com música piano ao vivo no colégio que eu trabalho fui aluna no colégio que eu atuo colégio estadual Marechal Rondon eu tive música eu tive aulas de música educação musical na década de 70 isso foi se perdendo mas eu eu não perdi as lutas por culturas políticas de uma cidade e agora quando eu encontro quando eu conheço o projeto trilhos sonoros eu só só tenho mais certeza que a arte nas escolas artes visuais a dança o teatro a música ela é essencial a criança ou adolescente que tem esse convívio com a arte com a música dentro de uma escola eu uso a palavra pertencimento ela se sente pertencente àquela escola aquele colégio através do seu fazer artístico canto a dança arte visual o teatro então isso para mim é uma premissa do que? de um adulto melhor na sociedade onde uma criança jovem ele tem lugar para colocar sua arte para desenvolver uma habilidade artística que ele pode ser um jovem que não se reconheça nesse lugar mas que tenha um espaço para se desenvolver artístico e nós vamos ter outro adulto outro jovem adulto na sociedade com certeza eu faço as lutas políticas públicas aqui da cidade de Canoas há muitos anos na certeza que uma cidade que nós temos a Secretaria de Educação e uma Secretaria de Cultura coisa que nós não tínhamos Secretaria que nós não tínhamos há anos atrás uma Secretaria muito jovem então nós temos uma cidade com potencial de Canoas com sim uma Câmara de Vereadores e Vereadoras por mais vereadoras nessa Câmara mas eu penso nós temos todo o mecanismo todas as forças para nós sim implementarmos essa educação musical nas escolas sou uma defensora sim desse fazer artístico mas não é um legislativo eu coloco um pouco a culpa concordo em nós nós trabalhadores da cultura nós fazedores de arte de uma cidade nós temos que nos aproximar do legislativo nós pensamos né os vereadores as vereadoras estão lá não fazem nada e nós então eu acredito muito num tripé que é a criança o jovem as comunidades eu gosto muito das comunidades locais né gosto muito quando o Augusto fala numa escola que tu tem um projeto de educação musical ela respinga na do lado ela respinga na outra esse eco desse som que vai harmonizando uma comunidade ele chegar no legislativo numa Câmara de Vereadores eu penso que jovens e crianças eles propiciam eles que dão esse cutuco no professor na sociedade e isso tem que chegar na Câmara de Vereadores de Vereadoras né a gente tem que fazer com que essas vozes das comunidades que lá estão sim cheguem nessa Câmara de Vereadores eu acredito muito muito na conversa e no diálogo por isso eu acredito muito numa Câmara de Vereadores muito mais aberta sim que cobre do Executivo que é um dos um dos um dos grandes me fugiu a palavra deveres de um vereador de uma vereadora é fiscalizar o Executivo então se nós temos essas leis nós temos a comunidade nós temos nós temos sim que fiscalizar o Executivo do porquê que isso não está nas escolas a educação musical eu eu sou uma artista né como eu já falei da dança mas temos muitas escolas que tem sim uma capacidade de colocar a educação musical de inserir a educação musical nas escolas por conta de que alguns anos atrás chegaram alguns instrumentos nas escolas através do governo federal e esses instrumentos ficaram à deriva no colégio que eu trabalho nós tivemos logo a vontade a iniciativa da gestão do colégio da escola de salvaguardar esses instrumentos então nós temos instrumentos no colégio capaz sim de que chegue qualquer qualquer não mas um professor né um educador musical e que lá sim seja implementada as aulas de educação musical nós temos e muitas escolas estaduais receberam esses instrumentos então eu penso as escolas estaduais as escolas municipais as escolas privadas porque não mas que sim que a gente possa cobrar cobrar sim quanto vereadora do executivo ouvir as comunidades ouvir os grandes conselhos conforme a Cristina mesmo falou né os conselhos as universidades nós temos aqui em Canoas as grandes universidades então nós podemos sim fazer esse 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 atravessamento né esse diálogo estreitar esse diálogo com as universidades com os conselhos conselho de educação conselho de cultura né eu faço parte do conselho municipal de políticas culturais da cidade e pensei por isso que eu digo aprendi começou essa plenária hoje eu só aprendendo eu digo nossa nós não pensamos em e nunca pensamos nunca é uma palavra muito forte já pensamos mas não efetivamos esse estreitar os diálogos com a Secretaria de Educação então eu estou muito feliz de estar aqui aprendendo né realizando essas trocas de saberes por que não de onde que uma vereadora né que um vereador possa contribuir para esse fazer artístico numa cidade que é muito importante a criança e o jovem onde ele tem oportunidade do canto ele sim ele vai se sentir pertencente ele vai ser colaborativo ele vai ter o poder de transformação da arte dentro de uma escola eu não sei aqui na sala quantos estão que são professores ou acadêmicos já tiveram dentro do ambiente escolar é rico é mágico o retorno das comunidades dos pais dos gestores quando tu implementa um projeto quando tu pega um instrumento eu fiz isso no meu colégio abri as portas dessa sala de instrumentos armamos a bateria armamos dois teclados e abrimos essa sala para que o jovem pudesse lá duas, três vezes por semana no horário que ele não estivesse em sala de aula para que ele fizesse uso desse instrumento é lindo é rico e depois tu ouve os relatos dessa criança tu ouve os relatos desse jovem isso vai fazer com que o que? um adulto um adulto mais centrado um adulto mais pertencente a sua cidade eu acredito muito na possibilidade do fazer artístico para uma sociedade e isso eu levo para mim arte, educação a cultura em movimento por que em movimento? porque como nós falamos não adianta existir as leis e elas estarem lá paradas eu acho que o grande o grande fazer de um vereador uma vereadora é se fazer com isso se movimentar e hoje em especial eu quero agradecer e parabenizar aqui hoje é o dia nacional da cultura dia disso dia daquilo mas comemorar com tantas perdas com tantos déficits que nem nós estamos falando da falha da educação musical da falta de concursos para específicos da educação musical comemorar comemorar o que? comemorar essa plenária comemorar os professores comemorar os artistas que mesmo com todas as dificuldades todas foram se reinventar durante essa pandemia foram trazer o criativo para dentro das casas foram as orquestras que nós vimos juntaram as telinhas cada um gravou na sua casa isso é de uma beleza salvou com certeza salvou muitas vidas nessa pandemia a música e eu acredito estou disposta sim a conversar com muitos porque como vereadora eu tenho uma premissa de escutar muito conversar dialogar estreitar os diálogos principalmente das artes que é a minha bandeira vamos dizer assim se é que pode se chamar é o meu fazer principal profissional é o artístico a arte e educação e a cultura em movimento eu quero agradecer demais me coloco à disposição sim quero ser uma vereadora agora candidata para fazer essa arte educação essa cultura em movimento girar essa roda e trazer tudo que a gente precise principalmente escutar a esses grandes gestores como Augusto professoras como a Cristina e outros que estão aqui na sala para que a gente possa fazer juntos porque um vereador uma vereadora sentada naquela cadeira sozinha eu tenho certeza que não é esse que muitos muitos candidatos desse ano pensam que não será assim que nós vamos realizar uma nova nova gestão uma nova verança a partir de 2021 eu fico muito agradecida tenho certeza que vocês têm aqui uma professora uma artista uma mulher candidata a vereadora que vai fazer a arte nessa cidade sair desse desse lugar parado e se movimentar quero agradecer muito obrigada me coloco à disposição para as perguntas dúvidas porque eu sou uma otimista e muito sempre na expectativa e esperançosa de um mundo melhor através da arte obrigada obrigada que bom professora você pode fazer uma fala claro professora fique à vontade parabéns professora Tina que bom a gente conhece as histórias também da dança no município de Canoas tão próximo também a Porto Alegre a gente fez muitas parcerias também no município de Canoas eu estou vendo que também está aqui a Andréa Falkenberg querida amiga trabalhamos um pouco juntos lá na secretaria ela na cultura eu estava na na educação estou na educação e a minha fala vai pegando dois aspectos aqui tratados para a gente refletir tanto pela Tina quanto pelo Márcio o Márcio comentou uma uma um pensamento em relação a criação de um instituto de música né para Canoas e a Tina traz essa questão dos instrumentos musicais que foram então viabilizados por conta do programa mais educação do governo federal e aí eu quero trazer algo para a gente refletir que eu acho que a gente pode fazer um passo a mais nessa questão da música primeiro aspecto a música ela deve estar e aí acho que a gente tem que pegar cada vez mais isso como bandeira a música tem que estar no currículo escolar apesar de que é fundamental que nós tenhamos projetos que estejam no outro tempo né no extracurricular também mas a gente sabe e a observação acerca de como se efetivaram muitas das legislações no chão da escola que se não estiver legitimado como curricular aquilo que é o a mais ele é acaba saindo eu vivi isso na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre nós tínhamos escolas por exemplo que tinham senhoras de projetos dentro dos quais a música participava num momento de crise quem é que é cortado o projeto isso nós temos projetos de dança maravilhosos enfim a Leta que tu deves conhecer enfim um ícone para nós ali e tantas outras colegas que ainda trabalham ok mas o que é a gordura acaba sendo extraído então o que que a gente tem que trabalhar numa perspectiva daquilo que sim está dentro da escola e aí sem estar dentro da escola e não é extracurricular é curricular o passo a seguinte que está respaldado na resolução número 2 é que nós tenhamos então concursos públicos para o provimento de vagas isso é fundamental também não quer dizer que ter concurso nós tenhamos as pessoas que façam concurso para entrar porque também infelizmente isso é algo que a gente percebe e que aqui entre os meus pares aqui eu faço meia culpa porque nós muitas vezes não atendemos aos concursos e não ou muitas vezes fazemos e nos exoneramos essa foi infelizmente uma das justificativas para o então presidente Lula vetar o artigo segundo que colocava a obrigatoriedade da formação específica ok então esse é um aspecto fundamental outro aspecto que eu quero trazer que é o programa mais educação que ele veio para de uma certa maneira ajudar alguns tempos e espaços da escola e acabou sendo utilizado não apenas pelas escolas mas muitas vezes pelas secretarias de educação como a salvação da escola então iam iam os monitores muitos da dança muitos da música iam para escola para atender uma demanda inclusive de uma falta de professores esse é um aspecto agora o que eu quero trazer aqui é a questão seguinte os instrumentos musicais que foram para as escolas foram instrumentos que muitas vezes não atenderam a necessidade da educação musical das escolas eu sei porque eu conheço de dentro como é que isso foi feito muitos instrumentos eram instrumentos de orquestra e se tomou como um modelo um determinado projeto que inclusive é de Porto Alegre mas que não é a característica que nós temos nas escolas então ter violinos ter violoncelos contrabaixo instrumentos que são muitas vezes originários de uma orquestra mesmo que seja de câmara não significa que nós professores de música saibamos tocar a todos nós não somos homens ou mulheres banda então a gente sabe alguns instrumentos e aí muitas vezes o que acabou acontecendo e vocês podem fazer uma varredura no estado do Rio Grande do Sul os instrumentos estão lá largados isso é um gasto uma exorbitação que é impensável acontecer então para que eu estou fazendo toda essa fala para quando nós pensarmos projetos para as escolas que venhamos a conversar com o coletivo de professores que naquela rede está qual é a formação desses professores o que eles sabem fazer e aí se pensar como que essa música vai ser inserida na escola inclusive se nós teremos uma verba para aquisição de materiais didáticos e instrumentos é importante que tenhamos mas quais instrumentos adianta eu levar um monte de violino para a escola aí tem uma escola sei lá com 20 violinos aí tem uma outra escola de outro lugar que tem violões e não tem mais nada então esse foi o problema este foi o problema que nós encontramos e vocês vão ver no estado do Rio Grande do Sul nós temos muitas escolas com instrumentos que estão lá largados porque os professores não conseguem informar um grupo instrumental com aquilo então sempre é muito importante termos cuidado conversar com os profissionais que vão atuar porque eles dizem muito disso a gente fez um pouco disso em Porto Alegre e infelizmente as coisas como na legislação elas vão e vai a gente tem toda a estrutura montada mas ela foi construída com a participação dos professores e das professoras então para a gente pensar nisso aí e esquentar um pouco a conversa Bem professor obrigado assim eu fico feliz com a colocação da professora Cristina que eu tive a oportunidade Tina e Márcio de viver isso ano passado de chegar em escolas municipais e encontrar assim uma sala repleta de instrumentos dos mais diversos que você pensar banjo cavaquinho guitarra tambores violinos sem corda mas violinos e outros instrumentos e lembro bem de uma oportunidade em que alguém dizia para mim olha eu tenho que desenvolver porque nós temos a verba eu tenho que fazer um trabalho de três meses aqui particularmente eu tenho assim uma certa resistência a esse modelo da mais educação do mais educação como ele é feito porque ele gera uma expectativa na comunidade que não é dado continuidade depois o oficineiro passa dois três meses ali e depois ele tem que sair e os instrumentos voltam a ser guardados trancafiados esses instrumentos não são dados para os alunos por exemplo no lapso de tempo no intervalo de tempo entre o oficineiro na escola o que é que acontece o aluno e o término da aula dele o que é que acontece esses alunos não ficam com o instrumento em casa esses instrumentos ficam trancados eu lembro de você ter dito Tina no sábado passado que você deu o instrumento para os alunos ou seja é importante que assim como os alunos recebem dos pais os pais compram o lapso para o filho começar a manusear saber manusear os alunos têm a oportunidade de ter instrumento vai haver prejuízo vai ter prejuízo e algumas vezes sim mas ele tem que aprender a se disciplinar e cuidar do instrumento agora ao cuidado da escola esse cuidado entre aspas e aí me permita a sinceridade não é um cuidado pelo instrumento é em garantir que vai dizer para a Secretaria de Educação que os instrumentos estão guardados que aquele patrimônio está guardado mas aquele patrimônio não interessa para absolutamente nada trancado então nós apresentamos uma proposta de usar parte desses instrumentos hoje o projeto trilhos sonoros tem um efetivo instrumental considerável que a gente pode inclusive estar fazendo isso disponibilizando para as escolas antes da pandemia é claro a gente estava disponibilizando para as escolas e dando oportunidade das crianças terem estudar em casa esses instrumentos porque eles não valem nada parado uma questão interessante aqui que eu queria que eu queria pontuar também e provocar mais a discussão e que já foi trazida aqui pela professora pela professora Cristina é fundamental que a gente na verdade educadores musicais nós que estamos aqui a gente estabeleça diretamente um link uma articulação com o poder legislativo com o poder executivo municipal é importante que nós estejamos sim dentro da comunidade mas infelizmente queridos e queridas nós fomos ensinados a sair da escola a desculpa a sair da universidade e ir direto para uma sala de aula a sala de aula passou a ser na verdade nós fomos formados para ir para a sala de aula e a sala de aula para nós representa o momento que a gente vai atuar na condição de professor vai desenvolver o conteúdo mas a educação musical ela acontece em diversos espaços em diversos tempos e é fundamental que nós assumamos isso é fundamental acho que foi a professora Cristina que falou agora que nós estejamos na comunidade sim promovendo eventos com a educação musical juntando dez crianças articulando a comunidade para cobrar do legislativo municipal que cobre executivo para que a lei seja implementada o que não pode acontecer é que a gente se reúna nesses espaços e reclame porque não querem me dar 20 horas de educação musical estão me colocando para dar aula de religião ou de artes visuais e eu sou professor de educação musical tá mas e aí o que que nós efetivamente politicamente de que forma a gente está se articulando para quebrar com esse ciclo na verdade de que forma nós estamos nos articulando para isso então eu quero abrir os microfones aqui quem desejar complementar alguma questão quem quiser colocar alguma pergunta também fique à vontade Márcio deseja fazer alguma consideração Tina professora Cristina eu eu quando quando chegou esses instrumentos o ano retrasado o que que eu fiz eu vou entrar em contato com a universidade com a UERGS com a URGS com a OSPA e UBRA que tinha orquestra ali enviei procurei o contato enviei e-mail eu penso simples olha simples né e são uns dois anos atrás não foi nem ano passado vamos solicitar acadêmicos o acadêmico das universidades aquele aquele musicista que está começando na OSPA eles será que eles não vêm aqui para dentro do colégio para fazer uma oficina para dar uso para dar vida a esses instrumentos para minha surpresa eu não tive muita resposta tive duas respostas de dois jovens que estão começando acadêmicos qual a maior dificuldade como manter esses jovens com o transporte alimentação para eles ai professora a senhora me disse não vale a pena eu vim para Canoas para ficar uma hora então eu precisaria ficar quanto que tem aí a palavra do como que a gente vai remunerar como que a gente vai isso esses jovens a primeira ideia que eu tive foi trazer os jovens para dar vida para esses instrumentos mas eu confesso que agora conversando com a professora Cristina ouvindo o Augusto isso é muito mais além do que chamar alguém para fazer oficina dentro do colégio é a inclusão no currículo das escolas mesmo da educação musical então eu vocês entendem quando eu digo a importância da gente participar desse desse encontro para a gente estar revendo até como que tu pode colaborar porque a maneira como eu queria fazer com que os instrumentos saíssem daquele lugar parado era era mínimo perto do que eu posso fazer né enquanto enquanto até uma uma senhora da sociedade tem direito a voz tem direito a ir lá na Câmara de Vereadores e cobrar do vereador eu nunca fiz isso com relação a esses instrumentos então é muito muito interessante a gente estar participando dessas dessas construções e estar ouvindo vocês porque eu me achava assim a melhor professora querendo salvar os instrumentos e não é eu acho que eu vou fazer melhor se como estou ouvindo vocês é implementar mesmo fazer a lei né ai desculpei tá boa professora é eu acho interessante assim é a gente eu acho que foi o Tiago que perguntou aqui o Tiago colocou porém a questão da música da educação é outra ou já existe a lei o necessário é viabilizar a forma de ela ser cumprida através de concursos e aí eu não quero ser pessimista em relação a isso mas se vocês viram ontem o congresso aprovou na verdade uma proposta que retira um bilhão e quatrocentos da educação liberando recursos para obras você sabe a importância que a educação tem para o momento que nós estamos vivendo então como responder a essa demanda agora sem dinheiro porque as pessoas por exemplo até o monitor do projeto de luz sonoros ele diz assim para mim só tem o dinheiro para eu poder pegar o ônibus e a gente não tem eles precisam de dinheiro como é que a gente faz para sustentar um projeto como esse e aí eu vou dizer uma coisa para vocês que é a seguinte eu não quero utilizar o projeto de luz sonoros como referência como modelo mas de alguma forma o que eu tenho feito eu tenho pensado no projeto de luz sonoros como articulador de políticas o projeto de luz sonoros não é um projeto que a gente recebe eu não recebo absolutamente nada é um trabalho voluntário e eu sei as consequências de um trabalho voluntário eu trabalho já só aqui no sul há dez anos com isso não é fácil às vezes você vê você e a sua família com a vassoura lá com o pano de chão passando o pano esperando que as pessoas mas ninguém é obrigado a fazer isso que você está fazendo isso é legítimo então o projeto de luz sonoros é um projeto articulador de políticas é um projeto que busca na verdade se encontrar com outros outras demandas sociais com outros segmentos sociais para a gente fazer valer a lei então por exemplo hoje nós fomos ontem nós fomos informados que o projeto de luz sonoros foi aprovado em dois editais da lei Aldir Blanc tá então nós fomos aprovados e o que a gente faz com isso nós apresentamos uma proposta a Tina sabe disso nós temos um projeto orçamentário um projeto de material nós pedimos porque a gente pensa o seguinte tá de que forma que eu posso atender comunidade X eu preciso desse material eu não tenho então com a Aldir Blanc eu vou captar esse recurso para atender essa comunidade ao chegar nessa comunidade eu fortaleço a ideia da educação musical no município e quando eu chego no legislativo municipal não é algo como o que que é isso eu não conheço nunca ninguém viu não é alguma é uma ação é pulsante no município que todos conhecem né então não sei se eu respondo a pergunta do Tiago aqui para que essa lei efetivamente seja cumprida talvez os concursos não venham agora infelizmente o último concurso para educadores musicais foi em 2014 né depois nós tivemos professor ano passado nós tivemos para professor de artes municipais mas não chamaram todos infelizmente não chamaram todos porque para a escola infelizmente continua sendo mais importante o professor de matemática de português é importante desenvolver o aspecto cognitivo da criança mas não é tão importante para eles desenvolver a sensibilidade humana o que a arte faz desenvolver a espiritualidade a educação estética isso não é importante então entre chamar um professor de português um professor de matemática e chamar um professor de dança um professor de música pode ter certeza que as primeiras opções serão as escolhidas então eu vejo Tiago uma possibilidade que é exatamente o meu fazer musical aquilo que eu sei fazer sabe talvez eu não atinja todo mundo mas eu cheguei a reunir aqui em casa aqui na minha casa no pátio crianças para a gente fazer ensaio para fazer o hino da guarda municipal de Canoas porque nós não tínhamos espaço então às vezes se nós estamos pensando e aqui fica a dica se nós estamos pensando lá na frente estamos pensando em políticas públicas para a educação musical eu preciso colocar esse alvo como algo como meu ideal eu quero chegar lá e pode ter certeza queridos nesse caminho nós vamos ter pedras pessoais pedras coletivas mas teremos pedras pedras em todo sentido que você pensar obstáculos mesmo então é importante que nós assumamos isso e eu gosto muito de falar sobre isso de que nós possamos capilarizar a educação musical em diversos espaços em diversos tempos estejamos lá na comunidade estejamos na na câmara dos vereadores estejamos nas igrejas estejamos fazendo um trabalho na verdade para fortalecer e quando eu falo em fortalecer e aí uma dica não é apenas tocar não é apenas a performance em si mas é a partir desses contatos estabelecer parcerias estabelecer reflexões ações, diálogos para fortalecer a educação musical porque na cultura brasileira infelizmente prescindindo das nove funções da música colocada por Alan Merriam priorizou-se apenas uma o entretenimento tá infelizmente o que se busca hoje eu já falei para vocês outras vezes que infelizmente o que se tem é o seguinte outro dia nós fomos fazer uma live com cinco educadores aqui e a mediadora disse assim quando começamos a discutir sobre educação musical a mediadora disse assim nossa eu pensei que vocês fossem tocar um pagode um sei o que ou seja beleza é isso mesmo a gente tem que tocar tem que saber tocar tem que aprender os acordes tem que aprender as funções harmônicas isso nós já sabemos tá mas agora é preciso incorporar uma discussão política uma discussão na verdade de que garanta que essa lei que é a educação musical que o nosso ofício que a nossa arte que as artes em geral sejam valorizadas no município né fique à vontade se quem quiser perguntar alguma coisa considerar fazer alguma consideração importante professor Augusto e eu gostaria de comentar uma outra questão que é uma questão prática tá como que nós vamos implementar a música nos municípios nós temos coisas práticas e que os vereadores podem nos ajudar nesse sentido porque são vocês que vão fazer esse processo esse processo tem que ser encaminhado por vocês a gente ajuda a pensar planeja tudo mas na hora do pega pra capar é com vocês nesse sentido pra que nós tenhamos até os concursos existe algo que é fundamental que tem que ser discutido na Câmara e aí portanto nós temos que ter aquelas audiências e falar com os nossos colegas vereadores explicar isso mas tem que ter a criação de cargos e salários porque senão nada vai adiante e aí é que mora sempre o problema e claro que eu comecei a investigar afinal de contas o que tem que se fazer porque a gente tem que dar o caminho pro negócio né pra poder acontecer então primeiro tem que ter a discussão de cargos e salários ok só que pra fazer a discussão acerca de cargos e salários concurso pra quantos professores de música ah pra dez por quê da onde sai o número mágico e aí é algo que eu quero trazer pra gente pensar e porque nós professores de música nós temos que ajudar nesse sentido primeiro a gente tem que ver de que natureza é a nossa rede municipal quantas escolas tem no nosso município tem 50 tem 20 quantas são tem educação infantil atende o ensino médio apesar de que o município não tem a incumbência do ensino médio mas eventualmente existem escolas nós temos em Porto Alegre duas por exemplo ensino fundamental é uma incumbência do município na verdade com a parceria do estado mas nós temos ensino fundamental a educação infantil é o nosso chão no município é a nossa obrigatoriedade ok a música ela tem que estar em todas todos os níveis e modalidades de ensino isso não sou eu que digo apesar de que eu concorde isso é a lei que diz então eu tenho que ter em mente quantas escolas eu tenho no município e aí sim quantos professores eu necessitarei isso na verdade são quantos cargos eu necessitarei para o atendimento da totalidade dos estudantes da escola eu quero pensar na totalidade ok pode ser que a gente não consiga num primeiro momento e aí esse planejamento tem que ser feito a curto médio e longo prazo a curto prazo eu vou atender quais modalidades quais níveis de ensino ah eu vou atender sei lá educação infantil muito bem eu tenho 20 escolas de educação infantil quantos professores eu precisarei o estudo que tem que ser feito é numa escola eu preciso de quantos professores para atender a totalidade da escola às vezes isso tem diferenças mas por exemplo no município eu penso que nós tenhamos que ter dois professores por escola para atender aquela escola bom então se eu tenho 20 escolas de educação infantil e essa for a minha rede eu vou precisar de 40 professores entendem que antes a gente tem que pensar no que quer como vai fazer e aí isso resulta o número mágico do número de vagas e aí sim aí tem que se fazer o que um cálculo de quanto isso vai onerar os cofres públicos e isso tem que se fazer né quantos professores nós teremos de quantas horas essa é uma questão fundamental que vocês tem que conhecer essa era a minha contribuição professora professora Cristina é só para 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 contribuir hoje o município de canoas ele tem em média 35 mil alunos tá que em canoas são mais ou menos isso ele está distribuído em 40 escolas municípios é 40 escolas municipais de educação infantil e 44 escolas de educação fundamental então nós temos hoje 84 escolas municipais do município dentro de canoas né então esse número esse número a gente já tem é que é eu volto a dizer com a permissão de vocês que o papel principal nosso como candidatos ou futuro vereadores é fazer com que essa lei já existente que ela seja cumprida que nós possamos ter as pessoas dentro das escolas como determina a lei hoje hoje são cinco escolas se eu não se não me falha a memória são o município conta com cinco professores em algumas escolas no município professores de música né então é uma é uma demanda que é muito baixa que a gente precisa fazer com que ela ela se cumpra e então a ideia a ideia é que eu imagino nós como né postulantes ao cargo de vereadores tá atento a esse esse assunto e fazer com que a lei com que a lei seja cumprida e me permitam entrar num exemplo que foge só um pouquinho do contexto mas por exemplo hoje se diz que nós precisamos de professores pra que atenda a demanda da pessoa com deficiência pra criança com deficiência que tem que ter um monitor né pra pra cada criança e tem escolas do município que tem que tem várias crianças que tem um monitor na escola um monitor só pra essa escola que tem que estar correndo de sala em sala de aula tem que correr de uma sala tem que sair dessa sala correr lá na outra tem que dar outra tem que ir pra outra isso falta o que é é é é é é é falta o o o o o vereador que nada mais é que o funcionário do 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 munícipe a sair de dentro do seu gabinete e fiscalizar se a lei diz que tem que ser assim então vamos fazer cumprir a lei e aí e eu só trouxe o exemplo pra dizer que a mesmo sendo direções diferentes precisa-se sim de um comprometimento político precisa com que nós é eu e a Tina como candidatos a vereadores nós nós tenhamos esse compromisso com vocês com a a cultura com com o com o Augusto contigo professora de seus representantes de fazer com que as coisas realmente aconteçam porque não adianta é desculpa a expressão mas não adianta a gente bancar de bonito e depois chegar na hora do 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 corre e e e realmente o político correr realmente a a o Augusto dá de cara na porta é a senhora professora dá de cara na porta e não ter um representante a minha ideia e eu vi pela fala da Tina que ela também se compromete em ser representante da área da música da cultura que nós é tendo a oportunidade de estarmos como vereadores nós vamos ter esse comprometimento sim nós vamos fazer com que isso que a lei exigirmos que a lei que existe que é uma lei federal seja cumprida no município como a senhora disse na sua explanação não é uma lei que vem de dentro de 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 daqui do município e sai é uma lei que vem a nível federal uma lei que está ali para ser cumprida então a gente precisa sim fazer com que ela seja cumprida muito bem obrigado Márcio é a sua fala e a da Tina também nos deixa muito felizes em relação a essa questão eu quero só antes que eu esqueça na verdade por exemplo a universidade Canoa está próximo da UERGS aqui de Montenegro onde funciona o curso de licenciatura plena em música e onde funciona a pós-graduação em música tá aqui próximo uma hora tá e o que eu fico pensando a universidade está fazendo o seu papel muito bem feito a professora Cristina tem um grupo de pesquisa existem produções diversas livros publicados de alunos artigos científicos publicados no sentido de explicar de mostrar a importância da música as possibilidades da música ou seja tá acontecendo a universidade está fazendo seu papel agora é importante que o município também entenda que tem as secretarias de educação entendam que o seu papel não é apenas de ficar produzindo relatórios tá é uma coisa que me incomoda muito não vou entrar no assunto aqui agora que eu já comentei com a Tina no sábado mas a questão dos relatórios muito embora seja necessário mas a instituição não pode viver para os relatórios ela tem que ter a vida dela tem que pulsar na sociedade e é isso que a gente não vê infelizmente principalmente no que diz respeito à educação musical tem que fazer o seu papel e agora tem uma questão que é a seguinte que o Márcio trouxe muito importante de saber que a gente pode contar com o apoio tanto da Tina quanto do Márcio e esse apoio não está sendo digamos assim publicizado agora mas já foi externado em outras épocas esse apoio em estar implementando a educação musical mas eu não tenho dúvida Tina e Márcio assim representantes agora candidatos a vereadores eu não tenho dúvida que a música que é a educação musical e aí fica uma mensagem para os nossos participantes aqui dessa mesa a educação musical devidamente articulada com a comunidade geral ela tem muito mais força do que o poder legislativo local tá isso não é eu não estou querendo aqui dizer que a gente não precisa do legislativo a gente precisa mas uma educação musical articulada na comunidade articulada socialmente ela tem peso ela tem valor ela tem força e é isso que a gente está querendo na verdade implementar aqui não uma briga não uma briga no sentido uma briga política mas dizer que o projeto na verdade de implementação da música é sim uma ação política e eu vou tratar isso politicamente e política a gente trata com comunidades política a gente não trata com pares apenas política a gente tem que estabelecer a possibilidade inclusive do contraditório a gente tem que estar no meio da comunidade a gente tem que estar em diversos espaços e mostrando a força da educação musical sabe o que eu penso para finalizar a minha fala que nós investimos muito nos conteúdos tá eu particularmente e pouco em ações efetivas de chegar na comunidade e dizer tá aqui esse é o resultado de um preparo de quatro anos você passa quatro anos na comunidade na universidade e quando você finaliza o seu curso você vai diretamente claro que tem que ir tem que fazer um concurso tem que ir para uma escola mas a vida a educação não termina quando você entra numa sala de aula na escola a vida é muito mais do que isso então é preciso que a gente se assuma esse papel não só de educação no sentido de contribuir com a reflexão sobre conteúdos não é isso facilitar o conhecimento nós temos também somos agentes políticos temos uma ação política muito embora não temos uma não tenhamos uma articulação partidária mas somos somos agentes políticos e precisamos agir assim né professora Cristina Tina Márcio fique à vontade para a gente já caminhar para o nosso final excelente não tem nada no chat só me permite Augusto só para complementar a tua fala que é completamente é perfeita e é o que eu digo e a gente já teve oportunidade de conversar essa essa política ou essa ação do povo é de suma importância o pertencimento o povo tem que sentir tem que sentir a força nele tem que sentir a força da comunidade e fazer com que isso ela 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 seja refletida lá dentro do legislativo isso é muito importante quem quem tem hoje a a função de propor projetos é o vereador ok mas quem tem quem pode fazer com que esses projetos sejam alavancados é a comunidade é ali dentro da comunidade é fazer com que a comunidade se sinta empoderada para chegar no vereador e dizer assim não nós da comunidade nós exigimos isso de vocês porque eu volto a repetir o vereador ele é um instrumento do povo ele é ele está ali para servir e não para ser servido então o vereador ele essa falta eu eu achei muito muito de uma forma muito legal e parabéns Tina pela tua humildade dizer que tu nunca é foi ao legislativo cobrar isso isso eu vou dizer eu vou me atrever dizer que 95 96% da população não faz isso sendo que se a comunidade se a população se ela tivesse em mente o poder que está na mão dela de ir cobrar o seu representante nós teríamos uma política completamente diferente uma política que realmente agregasse o que o povo realmente o que o munícipe deseja para a sua comunidade isso infelizmente não acontece tem muita gente em Canoas que não sabe onde é a Câmara de Vereadores e essa pessoa deveria saber deveria saber que toda terça e toda quinta tem sessão na Câmara de Vereadores e está lá aberto para acompanhar ela tem que saber o que o representante dela está fazendo então isso é muito pertinente Augusto quero te dar os parabéns e pode e quero dizer mais uma vez que o Márcio e eu tenho certeza que é Tina Tina desculpa mas eu vou falar vou citar o teu nome que nós somos teus parceiros e tu pode ter certeza que nós vamos sim comprar o projeto e vamos fazer com que as leis sejam cumpridas e a tua necessidade de ir nos fazer essa cobrança não vai não vai existir porque nós vamos ser os parceiros que vão estar sempre junto na causa nós vamos atuar nós vamos fazer com que as leis sejam cumpridas eu tenho certeza eu vou falar por mim mas eu tenho certeza que a Tina também é pelo pelo que eu conheci ela agora ali eu tenho certeza que ela não tem medo de encarar os desafios e eu não tenho medo de encarar os desafios e dizer dizer para o executivo não só um pouquinho gente aqui ó tem que ter professores para executar aqui esse devido a essa lei está aqui a lei vem a uma lei federal e tem que ter por que que não tem ah não temos professores ok não tem professores muito bem vamos montar um edital e vamos fazer o edital chamando os professores ah mas não tem dinheiro não só um pouquinho gente aqui é uma lei tem que ser cumprida é minha função como vereador fazer com que o executivo cumpra a lei porque se nós cumprimos a lei nós vamos fazer o que nós vamos nós vamos dando uma educação de qualidade para as crianças nós vamos estar dando um ensino para as crianças a mais e pode ter certeza eu estava há pouco tempo numa entrevista na rádio na rádio real aqui de Canoas no qual o rapaz ali o Wagner me disse que ele também ele é professor de música e ele sabe o tanto que é importante a questão da música no desenvolvimento e na cultura de uma criança então só queria deixar também para poder aí fazer mais um adendo na tua fala deixa eu só contribuir na discussão porque a vida ensinou ao estar na Secretaria de Educação que há coisas que a gente tem que avançar o que muitas vezes acontece e que não é o que vocês estão dizendo mas eu estou extrapolando e fazendo uma digressão a partir disso é que muitas vezes sim a gente tem a legislação no entanto o nosso referencial teórico né Augusto que é que trata da abordagem do ciclo de políticas nos ensinou que não basta ter as leis para que elas para que aconteça porque elas são muitas vezes esquecidas e é uma arena de disputas que a gente vive que é muito grande o que a gente tem que fazer a gente tem que avançar então não adianta muitas vezes a gente criar uma legislação e dizer para o executivo realizar ou executar porque vai acontecer que não vai a coisa vai vai ser fadada ao fracasso e é isso que a gente tem vivido não é por acaso que a gente tem desde meados do século XIX idas e vindas na obrigatoriedade da educação musical na escola então o que que me parece tem que ter algo a mais nesse processo esse algo a mais é uma parceria que justamente vai nesse planejamento a curto médio e longo prazo e sim nós temos que ver o que os cofres públicos tem porque não adianta daqui a pouco não tem de onde sair não vai sair e vão deixar o nosso projeto na gaveta e não vão executar e aí vai passa-se uma uma legislatura passa-se outra e passa o prefeito e passa-se outra então tem que ter uma parceria do executivo e do legislativo e obviamente o judiciário também está nessa também nessa questão dos julgamentos do que está se fazendo ou não mas como nós efetivamente teremos estamos falando da educação musical aqui mas poderíamos falar da educação especial que é um exemplo e que não é cumprido porque não tem como fazer isso de uma tem que ser pensado então o quanto vai onerar então se no primeiro ano de execução onerar muito da porcentagem de arrecadação do município não vai acontecer e o que que a gente quer que as coisas sejam execuíveis que nós efetivamente tenhamos e que seja uma política pública de estado e não de governo porque isso acaba acontecendo e não de uma legislatura nós precisamos essa questão ser tratada com muita seriedade isso ao longo dos anos né com isso que eu comento essa questão muito obrigado professora Cristina Tina eu sei que gostaria de fazer alguma consideração final estamos caminhando já para o fim bom eu agradecer de novo né porque é muito bom tá dividindo essas angústias que são são minhas também essa construção para mim ela tem que ser plural sim no sentido de comunidade jovens né eu acredito muito no jovem comunidade e professores universidades e vereadores enfim legislativo executivo né Augusto Conte sim tens razão Marcia Conte comigo também né eu sou uma apreciadora admiradora e exalto muito a arte né a música na escola eu penso que vai ser um ano difícil assim nós estamos entrando com a vereadora eu vou entrar com a vereadora e vai ser um ano difícil pós pandemia esse planejamento que a professora Cristina fala eu penso que sim curto, médio e longo porque nós não precisamos né no primeiro ano apresentar nós não precisamos efetivar então apresenta um planejamento com custos tem x alunos vamos atender um ano talvez o primeiro ano não dê mas no segundo ano e também dizer Augusto que estaremos eu penso que vai ser muito diferente esse 2021 para nós porque nós estamos nos juntando mais pelas causas né essa essa tecnologia essa possibilidade dessas reuniões distantes nos aproximou muito e tenho certeza certeza que eu tenho certeza que estando no lugar na câmera ou não nós vamos continuar com essa com essa com essa luta com essa necessidade para as crianças de canoas e jovens que é tão desbeneficção né muito obrigado obrigada professora Cristina Márcio a todos que aqui participaram né os que estão aqui nos espectadores porque é um dia é uma tarde que para mim ficou muito especial muito obrigado muito obrigado Tina eu quero agradecer agora o Márcio na verdade a Tina por estarem conosco aqui o Tiago já havia falado sobre isso agradecendo a participação de vocês infelizmente não é sempre que a gente consegue agenda com os candidatos nesse momento já que está se aproximando né o dia 15 mas vocês o Márcio em deslocamento inclusive mas vocês aceitaram o desafio estão aqui conosco na verdade para discutir isso eu sei que eu posso na verdade contar com vocês Márcio já demonstrou isso Tina já há bastante tempo conosco também a gente sabe que pode contar eu já quero fazer um convite para vocês já como vereadores tá dia 11 de março se agende aí de 2021 nós temos a nossa primeira plenária de educação musical de Canoas do ano de 2021 11 de março de 2021 já quero convidar vocês para estarem conosco porque a gente está na verdade finalizando algumas propostas para a rede municipal de Canoas e no tempo oportuno eu vou estar apresentando essa proposta já considerando inclusive a pesquisa que a gente tem realizado na área considerando na verdade as características das escolas que já foram atendidas pelo projeto Tílios Sonoros então a gente vai estar apresentando uma proposta para que seja encaminhada para o executivo municipal pelo legislativo como proposta de política pública na verdade que não atinge ainda necessariamente todas as escolas mas dar continuidade a um trabalho que já havia começado no ano de 2019 que é plenamente execuível para quatro escolas do município a partir daí nós teremos os efeitos das políticas exatamente com a discussão a reflexão sobre o que já foi feito e a elaboração de outras estratégias para que a gente possa chegar nas temáticas então nós temos essa proposta para apresentar agora até o final do ano mas 11 de março eu queria aguardá-los na nossa primeira plenária virtual de educação musical de Canoas posso contar com vocês Márcio e Tina minha presença está confirmada também pronto confirmado e registrado devidamente aqui no nosso vídeo muito obrigado muito obrigado mesmo de coração desejo sucesso enorme para vocês estou contando com vocês estou torcendo para que vocês estejam lá na verdade e o que tiver na verdade a nosso alcance conte conosco também quero agradecer a professora Cristina que está sempre conosco aqui e que na verdade vai finalizar esta mesa redonda agora trazendo para nós um momento de poesia está certo e depois disso eu peço que vocês abram as câmeras de vocês para a gente só fazer um print aqui para publicar nas redes pode abrir já inclusive eu acho que a vontade professora até a próxima todos querido que bom parabéns pela coordenação da mesa muito obrigada Augusto parabéns Márcio tomara que entrem como vereador Tina querida tomara que tu entres também faço assim votos que pessoas de bem e com amor no coração entrem lá porque as nossas comunidades precisam tanto e para a gente finalizar esse momento que eu já agradeço então em nome da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e também agradeço a parceria do professor Augusto e todo mundo que está aqui eu selecionei hoje para nós a gente sempre tem quem está chegando hoje a gente sempre tem um momento final de uma leitura poética para nos ajudar a viver porque a arte a poesia nos ajuda na nossa caminhada do cotidiano que ela é tão difícil muitas vezes e nos ajuda a caminhar então nessa evolução que a gente procura nessa encarnação aqui está eu estou trazendo eu adoro a Ilda Hust gosto muito do trabalho da Ilda Hust até fiz alguns programas sobre ela e eu trago então uma poesia da Ilda mas quero talvez se alguém não conhece sempre é bom a gente falar a Ilda Hust ela chamava-se então Ilda de Almeida Prado Hust mais conhecida ela ficou obviamente como Ilda Hust ela nasceu em Jaú em 21 de abril de 1930 e faleceu em 4 de fevereiro de 2004 em Campinas ela foi uma grande poeta uma ficcionista cronista e dramaturga brasileira também ela é considerada pela crítica especializada como uma das maiores escritoras em língua portuguesa do século XX e o seu trabalho ele trata diversas questões mas principalmente o misticismo a insanidade o erotismo e a libertação sexual feminina a Ilda foi fortemente influenciada por James Joyce e Samuel Beckett e essa influência então aparece em temas de grande parte do trabalho dela e eu selecionei uma poesia da Ilda Hust que se chama Aquela e com essa então nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje e ela diz assim para nós aflição de ser eu e não ser outra aflição de não ser amor aquela que muitas filhas te deu casou donzela e a noite se prepara e se adivinha objeto de amor atenta e bela aflição de não ser a grande ilha que te retém e não te desespera a noite como fera se avizinha aflição de ser água em meio a terra e ter a face conturbada imóvel e a um só tempo múltipla e imóvel não saber se se ausenta ou se te espera aflição de te amar se te comove e sendo água amor querer ser terra um grande abraço a todos e todas tudo de bom e aí eu acho que o Glauber faz o nosso retrato eito obrigado obrigado tira obrigado Márcio professora Cristina professora Ana Souza Glauber todos que eu estou vendo aqui Zé Luiz Gedilene obrigado por estar aqui conosco Luana até tira 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 Legenda por Sônia Ruberti